O Instituto Superior de Ciências Empresariais e Turismo convidou-nos para um evento de como utilizar as novas tecnologias associadas à gestão de eventos. E por isso vamos ministrar uma aula das 3 às 4 da tarde, no dia 13 de outubro, dirigida aos estudantes desta escola e outras pessoas que estejam interessados, seja presencialmente ou online ou indireto. Para ver mais informações clique no link disponível no vídeo. O Instituto Superior de Ciências Empresaria